É, pois é, mas ninguém aguentava mais também, não podia passar dessa janela, né? Volta de Lucas Romero, tamo nessa luta aí desde, ó, quando ele saiu praticamente, uns seis meses depois, já tava falando de voltar. E passou esse tempo todo, mas que bom que deu muito certo, deu tudo certo. Eu acho que o Cruzeiro terá uma ótima opção. Eu até fiz a pergunta pra ele, o Lucas Romero volta, eu penso, um jogador ainda melhor. Só, ele tinha vinte e cinco anos naquela época, ia fazer vinte e cinco anos, se não me engano, e quatro anos e meio depois ele tá mais maduro, mais experiente, teve mais vivência, né? Porque o Romero chegou aqui com idade de sub-20 e já jogando no profissional, então vivenciou lá o campeonato argentino, jogando no independente em Avejaneda, aí vai pro México também, conhece o Nico, o Larcamon, e agora acho que ele chega mais completo aqui pro Cruzeiro e vai ser uma peça importante, não tenho dúvida nenhuma, ao longo da temporada.